Música Eleições 2014. O PSB anunciou na tarde de hoje em Brasília a chapa com Eduardo Campos para a Presidente da República e Marina Silva como vice. O lançamento no auditório do Hotel Nacional foi bastante concorrido, como nos mostra a reportagem de Mariano Maciel. O ato de lançamento da pré-candidatura da chapa presidencial PSB Rede do ex-governador Eduardo Campos na cabeça e da ex-senadora Marina Silva na vice foi o pontapé inicial para as andanças da dupla pelo país. O ato foi chamado de político-cultural por conta da participação do pianista Arthur Moreira Lima, do escritor Ariano Suassuna, poetas pernambucanos e grande número de lideranças políticas. A aliança sacramentada em outubro do ano passado, a pré-candidatura Eduardo Campos e Marina Silva será oficializada em convenção do PSB no dia 10 de junho no Rio de Janeiro. Depois será cumprida uma extensa agenda em mais ou menos 90 cidades brasileiras, principalmente das regiões sul e nordeste. Durante o evento, os oradores reafirmaram a aliança entre Eduardo e Marina e relembraram as manifestações que ocorreram em junho do ano passado, afirmando que a sociedade brasileira mostra insatisfação com os partidos políticos. Esta aliança, disse Marina, atenderá aos anseios da população brasileira porque sinaliza uma grande esperança para o futuro do país. Ela disse ainda que a formalização da chapa completa mais uma etapa capaz de mudar o teor e o tom da política brasileira. Nós estamos fiando juntos. O ser humano está condenado a viver no terúndio. E aqueles que apostavam que a aliança não ia dar certo. E a cada dia, a cada semana, a gente ouvia algo que seria o tiro de misericórdia, a bala de prata na nossa aliança. Graças a Deus e a confiança que estamos criando entre nós, nós estamos aqui hoje para anunciar as nossas pré-candidaturas. Você, a presidente da República Federativa do Brasil, se Deus quiser, e os homens e mulheres de bem desse país. E eu, a sua vice. O PPS também se uniu à aliança programática. O PDT, que em algumas unidades da federação articula apoio ao partido, não formalizou a aliança nacional, mas contou com representantes na cerimônia, como os senadores Cristóvão Buarque e Pedro Taques. Legenda Adriana Zanotto